Música Chegou a hora da gente conversar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, parceiro, bom dia. Bom dia, parceiro. Como é que você está? Seja bem-vindo, tudo ótimo, graças a Deus. Cheio de perguntas aqui para você responder para o pessoal de casa. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje, da Maria. Ela diz, tenho 56 anos de idade, apareceu aqui para a gente. Há 28 anos sou prestadora de serviços em uma escola estadual. Quantos anos faltam para eu me aposentar? E a dúvida é que todo mundo quer saber, né Paulo? Quando vai poder descansar? Ela não tem idade ainda para ter uma aposentadoria integral, nem tempo de contribuição. Agora, eu sempre aconselho as pessoas a comparecerem no órgão previdenciário. Porque ela pode se aposentar proporcionalmente, mas ela tem que fazer um caldo para saber se ela já cumpriu o pedágio. Eu sempre aconselho. Eu não me arrisco a dizer quando ela vai se aposentar. Pergunta agora vem de Sapé, outra cidade aqui da Paraíba. É a do Alexandre. Quem trabalha como agricultor segurado especial durante o dia e à noite como vigia, terá direito a dois benefícios quando se aposentar? Alexandre, não terá e eu ainda vou lhe alertar para uma coisa. Você não vai poder se aposentar como segurado especial porque você exerce uma atividade remunerada como vigia. O segurado só se aposenta como segurado especial aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada. Ele só se aposenta como vigia, então? Como vigia. Ele não vai se aposentar como agricultor, não. Não, por quê? Porque na hora que ele requerer a aposentadoria, o INSS puxar os dados dele, vai constar que ele exerce uma atividade remunerada. Olha só. Porque o segurado especial é beneficiado na redução de tempo de serviço. Pergunta agora é da Maísa Amorim. Ela quer saber, a minha mãe recebe pensão por morte e paga o INSS como autônoma. Ela vai poder se aposentar quando completar 60 anos e ficar recebendo os dois benefícios? Maísa, pode tranquilizar sua mãe, ela vai continuar recebendo a pensão dela e quando ela completar a carência e a idade, ela vai se aposentar por idade. Não, sem problema algum. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma pessoa que não quis se identificar, mas com uma dúvida, Paulo, que eu já vi várias pessoas tendo. Eu me casei há 15 dias e a empresa para qual trabalho me negou a folga, alegando que no momento atual não poderia conceder. O procedimento tomado pelo RH tem amparo legal? Infelizmente, existem empresários e empresárias, né? Exatamente. Tem uma artezinha para explicar a sua resposta, Paulo. Vamos ver aqui. O procedimento é ilegal. É ilegal. Absurdo. Está previsto na CLT. Primeiro, o empregado não tem que pedir. Ele vai, comunica que vai casar e faltam os três dias e pronto. Três dias com certos títulos em virtude do casamento. Se casar na sexta-feira ou sábado e domingo, conta, né, Paulo? Não, é dia de trabalho. Ah, é? É dia de trabalho. Não, é dia de trabalho. Olha bem como é. Até três dias com certos títulos em virtude do casamento, sem prejuízo do salário. Ele está em falta segunda, terça e quarta e não vai haver falta de passar dele. Tem gente que acha que isso é favor. Do mesmo jeito que é quando morre. Não é favor de estar na lei. Quando morre também. Não é quando morre algum parente. Tem direito. Tem direito. Agora tem que ver quem são os parentes. Sim, exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta da Sidney Márcia. Atualmente recebo um auxílio-doença por ter sofrido um acidente de moto. Posso pedir junto ao INSS alteração deste auxílio-doença para um auxílio-acidente? Sidney, esse caso dela, ela recebeu o B31, que é o auxílio-doença, e ela quer alterar para o B36, porque se isso é um acidente, não é um acidente de trabalho, é um acidente de qualquer natureza. Agora, ela só vai poder pedir alteração se tiver ocorrido sequelas permanentes, ou seja, se tiver havendo uma redução na capacidade laborativa dela. Aí ela pode requerer alteração. Terminou o auxílio-doença, ela passa a receber um auxílio-acidente. Paulo, novembro começou e a gente tem que falar de um outro direito e dever de empregado e patrão a partir deste mês, que é a primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga em novembro. A gente foi para as ruas ver como é que os patrões estão se preparando para isso e como é que os empregados, claro, estão esperando esse dinheirinho extra. Vamos ver. Todo empregado espera com bastante expectativa um salário a mais no fim do ano. Já os patrões muitas vezes precisam se desdobrar para cumprir a obrigação do 13º. Uma saída que muitos encontram é pagar de forma fracionada. Bruno tem seis funcionários na loja de artigos de festas em Manaíra e sempre se organiza para pagarem duas vezes. Assim, a contabilidade da empresa não fica tão apertada. É bom para o funcionário, não onera tanto a empresa com relação à despesa de ter que pagar isso de uma só vez. Movimenta o próprio comércio também, porque as pessoas têm as necessidades de compra de final de ano para seus familiares, para a sua casa, enfim. Então, isso vem a facilitar tanto a vida do empresário como o do empregado. Na academia onde Alex é sócio, o 13º salário é pago em até três parcelas. Os funcionários entendem que isso ajuda a controlar o gasto desse dinheiro. Você já recebeu em três vezes? Como é que foi? Já. Foi bom, tranquilo. Deu para equilibrar direitinho. Se organizar. É, se a gente já sabe, se prepara para isso. Dividir o melhor as economias, né? Porque de uma vez só também as possibilidades de gastar mais é bem maior. Principalmente no final do ano chegando, gasta bem mais. Alex não abre mão do pagamento parcelado. É uma maneira de dar fôlego ao caixa da empresa num período delicado no ano. O mês de dezembro é o mês mais fraco para a gente. E é o mês mais caro para a gente. No caso, a folha de pagamento dobra. Se a gente fazer o pagamento, no caso, só em dezembro, que seria o dia habitual, ficaria mais pesado para a empresa. E para um funcionário, antecipado sempre é bom. Acredito que sempre que recebe antes, vai ser melhor para o próprio funcionário. Paulo, já que eu abusei bem muito de você hoje, eu vou te trazer uma surpresa aqui. Não só para você, mas para todo mundo que assiste a coluna, eu quero saber. No dia 1º, agora de novembro, a nossa coluna no Bom Dia Paraíba completou três anos. E de lá, então, toda terça-feira, a gente prestando serviço para o pessoal de casa para levar as informações sobre direitos domésticos e trabalhistas previdenciais. A coluna começou, essa coluna foi criada, o nome foi dado para a nossa ex-editora regional, Ana Viana. Ela criou a coluna Eu Queria Saber. Exato. Quando fizemos a primeira coluna, eu saí, conversei com ela. Aí eu falei, Ana, o telespectador não queria, ele quer. Continua querendo. Aí ela chegou e disse, então vamos mudar, vai ser Eu Quero Saber. Eu Quero Saber. Na segunda, lá no segundo dia, pronto. Ai, soltaram. Tá, não tem o áudio não, é melhor, né? Deixa quieto. Olha, parece que o negócio é a década de 90 e só tem três anos, gente. Abafo caso. Você também está diferente, tá? Não vem com essa não. Tem áudio, ó. O cabelo estava um pouquinho mais preto, né? Parecia que estava até mais gordinho, ó. Para tomar água. Era bom demais. Bancadinha diferente aqui no estúdio. Mudamos, né, Paulo? Mas continuamos aí. Mudamos para melhor. Mudamos para melhor. Olha, eu me joguei. Obrigada, Paulo. Até semana que vem. E terça-feira a gente se vê de novo. Uma surpresa boa, viu? Oi, gostou? Gostei, gostei.